Vou mostrar pra vocês, finalmente, a minha build de meteoros infinitos. Infinitos meteoros cairão sobre o céu sem que eu tenha que usar absolutamente nada. Olha que coisa bonita de se ver. Olha quanto fogo na tela. É disso que eu tô falando. Um meteoro infinito do mago. Se você gostou dessa build, já deixa um like, um subscribe e... Fala que eu esqueci... Eu tô trazendo pra vocês, então, minha build finalizada de meteoros. Tá ouvindo? Meteoros ainda estão caindo. Eu tô gravando aqui, velho. Volta aqui pro jogo. Tá caindo o meteoro. Então, aqui nesse vídeo, você vai encontrar como faz essa build de meteoros infinitos finalmente acontecer. Então, deixa o like, subscribe e bora começar logo isso aí. Então, primeiro, vou fazer uma demonstração da minha build de meteoro pra vocês, hein? Mostrando ela num tier 98. Eu tentei fazer no 100, mas eu não consegui craftar um tier 100 no momento. Ela está uma build justa no geral. Ela não é a build broken da temporada, que vai dar 10 bilhões de dano e vai apagar o boss em poucos segundos. Mas com essa build, você consegue fazer qualquer conteúdo do jogo. Seja Lilith, seja tier 100, o que for. É uma build divertida, bacana e ela tá relativamente tanque. Você ainda é mago, mas ela tá bem tanque sim, você morre só se você deixar a sua barreira cair. Você usa únicos que deixam essa barreira mais ativas. Qualquer cooldown que você usa, inclusive meteoros, deixa a sua barreira ativa. Então, é meio que isso. Deixa a barreira ativa, que normalmente você vai sobreviver a praticamente qualquer coisa que estarem te batendo. Obviamente, tem exceções, né? É só se tomar cuidado. Mas a build é essa. É uma build muito divertida, legal de se jogar, gostosa de se assistir e extremamente divertida acima de tudo, certo? Vamos começar a detalhar a build e já deixo avisado que todos os detalhes da build você encontra no link do Mobalytics nos comentários fixados. Lá vai ter tudo o que você precisa saber da build e se tiver alguma coisa diferente lá, segue o que tá no Mobalytics. Porque lá vai estar mais atualizado com informações que eu estou atualizando e tô achando melhor pra build, ok? Inclusive, lá também, caso você não tenha únicos da build, vai estar falando afixos que você tem que ir atrás dos itens que sejam bons pra build. Beleza? Então vamos começar falando das habilidades, né? Das skills que a gente tá utilizando. Principalmente os encantamentos. Os encantamentos é a alma dessa build que eu montei, que é o encantamento de muralha de fogo e de meteoro. Os dois trabalham de maneira semelhante. Quando o Lucky Hit proca, tem 30% de chance de quando dá algum dano de burning, aparece um monte de firewall. Aparece duas firewall, né? Então é isso que você vê que de vez em quando aparece, né? Que faz um X de firewall. Tô vendo que tá aparecendo fogo aqui no chão, esses fogos aqui? Isso aí é tudo meu encantamento. E o outro lado, a gente tem o meteoro que faz praticamente a mesma coisa. Eu tenho chance de qualquer dano que eu dê, tem 10% de chance de quando o Lucky Hit proca, cair um meteoro em seus inimigos. E graças ao capacete que eu vou falar depois, cai um monte de meteoro mesmo nessa brincadeira. Então essa é a alma da build, esses dois encantamentos. E agora vamos falar das habilidades que eu vou estar utilizando aqui, né? Como estamos usando o Fire Bolt aqui, só de enfeite mesmo, né? Que a gente tem que gastar esses pontos iniciais, vamos estar colocando Elemental Dominance que aumenta nosso dano. Vamos estar sempre usando algumas habilidades defensivas. Flame Shield, um ponto aqui que ajuda a gente a recuperar um pouco mais de mana. Teleporte, dando um pouco mais de estabilidade pra nossa defesa. Esse pontinho que a gente sempre tem que botar em toda a build de mago. Glass Canyon, sempre é bom lembrar que se você tá apanhando muito, tira os pontos de Glass Canyon. Isso aqui você toma muito mais dano com isso aqui. Então se você tá se sentindo no papel, tira o ponto de Glass Canyon e coloca outra coisa. Beleza? Estou utilizando aqui Ice Blades, que foi bufado agora. Ela tá um pouco mais eficiente, ganhou um aspecto que eu vou estar utilizando. Ela ajuda a manter os inimigos vulneráveis, que vai ser importante pra nossa build. E mais interessante ainda, ela tem essa habilidade, toda vez que ela bate em inimigos vulneráveis, ela reduz o cooldown dela. Não isso, 20% dessa redução acontece para as suas outras habilidades. E nessa build a gente utiliza 5 cooldowns diferentes. Então isso aqui ajuda nossos cooldowns a resistar mais rápido. O Lightning Spear, que é o slot mais flexível dessa build, que no final final da build você pode acabar trocando. Mas até lá eu recomendo que não. E eu utilizo o Lightning Spear porque ele também aplica vulnerabilidade agora. E é muito importante você manter a vulnerabilidade nessa build, porque multiplica muitos danos que a gente vai estar utilizando. Então só depender do Ice Blades não rola muito bem. Então eu coloquei isso aqui, que ao mesmo tempo vai dar dano crítico em tudo que é canto e ajuda a sua sobrevivência no geral. Vou estar colocando aqui 3 pontos de proteção, que é a nossa grande sobrevivência. Você usa o cooldown, você ganha barreira. Por isso é importante você usar cooldown pra ganhar barreira sempre. Como estava usando isso aqui, você usa 100 mana, você ganha 20% de redução de dano. É muita redução, ajuda a gente a sobreviver. 3 pontinhos ASVs aqui pra nossa barreira durar um pouco mais e a gente ficar um pouco mais feliz com isso. Pontos em Meteoro, obviamente, utilizando aqui o artifício de cair mais rápido. Porque quanto mais rápido os Meteoros caem, mais proc acontece mais rápido e mais dano acontece. Então é muito importante a gente utilizar isso aqui. Isso aqui aumenta o nosso dano de piromancia. Isso aqui aumenta o nosso dano crítico contra caras que estão queimando. Firewall, a gente vai estar utilizando 1 ponto apenas. Enquanto você estampando, pode ser bem significativo utilizar 5 pontos em Firewall. Então você pode tirar pontos em alguns lugares, como Ice Vape, que é o que eu recomendo você tirar. Ou pode tirar 1 ponto em Devore and Blaze também no começo, quando você está um pano que você não vai ter tanto crítico assim. E aí você consegue colocar 5 pontos em Firewall. Firewall no começo vai te ajudar bastante a matar os inimigos. Lá no end-end game, nosso dano não vem do Firewall. Então por isso 1 ponto aqui, apenas utilizando o ponto que os inimigos saem do Firewall e continuam a queimar. Continuam a queimar é mais pro que acontecendo nos nossos Lucky Hits. Por isso a gente sempre quer utilizar essas coisas de Meteoro que dá DOT, Firewall que dá DOT. Porque isso tudo é Lucky Hit que acontece e é procável. E aí sim, acaba acontecendo mais Meteoro, acaba caindo um monte de coisas na cabeça do cara. 3 pontinhos aqui em Fire Surge. Que isso aqui vai ser a nossa recuperação de mana por boa parte da gameplay. Endless Party, colocar só pra colocar, pra gente colocar 2 pontinhos aqui em Warf que vai ajudar a gente a recuperar a nossa vida. Isso aqui ajuda muito a recuperar a nossa vida. E por fim, a gente vai estar utilizando aqui Esulfo Erosid que praticamente aumenta nossos danos de crítico e chances de crítico no geral. Então o que a gente utiliza é isso aqui. E a rotação que você quer utilizar normalmente nessa build é bem simples. Você quer lançar Meteoro na cabeça do cara, vai entrar em Codal. Você quer normalmente utilizar essas duas habilidades aqui porque você vai estar utilizando um item e você se beneficia por usar mais dano de cada dano elemental diferente. Então por isso você quer usar essas habilidades aqui pra ativar esses danos diferentes e você deixar isso sempre focado. Mas feito isso você é meio que Meteoro, Meteoro, Firewall quando possível. Então a sua barreira caiu, usa algum cooldown. Deixa sempre a sua barreira ativa. Bem importante pra sua sobrevivência e praticamente é isso aí, né? Teleporte e Flamishield pra sobreviver e só. Vamos falar dos itens. O capacete é o item mais importante da build. É um item único que você dropa de mobs aleatórios do Tier 4 pra frente. Ou então você consegue ele mais fácil na Fera do Gelo, o Uber que você consegue aqui no Medo Destilado. Você abre lá a masmorra do pesadelo específica pra matar ele. Esse único faz muita diferença na build. Você pode se divertir com a build sem esse capacete se quiser, mas eu deixo aqui avisado que você vai perder muito da build sem esse capacete. Esse capacete é o que deixa os Meteoros em cooldown e aí ele se tornando um cooldown você ganha barreira. Enquanto ele tá em cooldown você usa Firewall, então funciona mecanicamente melhor. Ele mesmo dá arranque de Meteoro e a habilidade dele é fazer um multi-meteoro cair na tela. A gente usa ele em conjunto com outro aspecto que eu já falo e ele também aumenta a quantidade de Meteoro que acontece de outros efeitos. Mas esse é o único único que você precisa muito da build pra tá se divertindo, ok? Tirando o resto, como eu disse antes, se você não tem um único, dá uma olhada nos afixos lá no link da Mobalitic e segue aqueles afixos. Falando já do Meteoros aqui, né? Estou usando na minha arma um aspecto que complementa os Meteoros. Que Meteoritos caem em volta do Meteoro dando 30% do dano do Meteoro no impacto e esses Meteoritos ainda queimam os oponentes. Então esses dois itens juntos que faz cair um monte de Meteoros. Se eu tiro o capacete, olha a diferença aqui de Meteoros aqui, né? E se eu tiro a varinha, né? Tipo, é só um Meteoro que cai. Então esses dois em conjunto que faz a chuva de Meteoros acontecer. Mas continuando, vou estar usando o Som Brand aqui, que é o único que ajuda bastante na nossa resistência. Principalmente nessas builds que são bem focadas em barreiras pra mago. Isso aqui ajuda muito a você sobreviver muito mais. Então ela é bem boa pra sobreviver. E também é a única armadura que dá Lucky Hit. A maioria dos itens que você vai estar vendo aqui nessa build, todos eles usam Lucky Hit. Porque uma das coisas que você tem que almejar é chegar num 100% de Lucky Hit nessa build. Que é aí que vai começar a coisa a despirocar toda. Então a gente tá usando isso aqui, que ajuda bastante aqui na nossa defesa. A gente vai aqui pra nossa luva. Tô usando o aspecto aqui que aumenta o dano se o inimigo estiver vulnerável e você tiver uma barreira. Então lembra que eu falei que vulnerável vai ser importante? Tá aí, vulnerável sendo importante. Na calça estamos utilizando o aspecto da desobediência, que é o aspecto de armadura. É o melhor aspecto defensivo que tem pra mago disparado. É muito bom, a armadura é incrível pra mago. Tanto que já fica a recomendação de afixos aí, se você for pegar itens e não tiver os únicos. O melhor aspecto defensivo disparado pra mago, que você tem que buscar na armadura, em amuleto. Em tudo que é possível, é armadura. É total armor. Total armor vai ajudar muito na redução de dano que você toma. Na bota estamos utilizando o Esu Herlum aqui, porque isso aqui aumenta a nossa chance de crítico e deixa o nosso cara bem rápido. E boa parte do nosso dano vem dos nossos críticos. Nossos críticos são bem altos e dão uns danos bem massivos, por causa das coisas da build. Na offhand estamos usando o novo aspecto de Ice Blades, que agora ela aplica mais fácil. Vulnerabilidade e eu ganho um multiplicador em cima de dano vulnerável. Então por isso estou usando o vulnerável de novo. No amuleto estamos usando o aspecto mais importante, que é os danos de crítico de Meteoro e Bola de Fogo aumentam em não sei quantos porcento, até 60% no amuleto. E por isso nosso dano de crítico é tão arregaçado. Isso é um multiplicador de dano de crítico. Então o dano final de crítico toma um multiplicador de 1.6 no final. E esse efeito é dobrado se o cara está com muita vida. Nos anéis, dois anéis únicos, um deles sendo o Shifal. Esse Shifal é insano para qualquer mago de fogo. Qualquer build de fogo de mago se utiliza isso. Porque esse daninho aqui, que parece 40 mil, é o dano responsável. Que fica aparecendo aqui de vez em quando uns 1 milhão aqui na tela. É ele que faz isso acontecer. É difícil enxergar aqui, né? Mas de vez em quando aparece uns 1 milhão por aí. 1 milhão e 500. Esse aí é tudo do anel. É uma explosão extra que o anel faz. E essa explosão extra é um Lucky Hit que proca mais e dá mais dano. E mais Meteoro e mais Faribol. Ativa tudo. E dá esse dano extra. Então o anel que dá muito dano. E os afixos no geral são ótimos dele. Tirando o Demand Overtime que não serviria para a gente. Depois a gente está usando o Tauhash. Tauhash é outro anel com os afixos incrível para a gente. E essa habilidade aqui aumenta 45% de dano multiplicativo no nosso praticamente. Porque se a gente utiliza um elemento de cada dano. Ele vai ganhando 15% de multiplicador. Até para 3 diferentes, né? Que a gente vai estar utilizando o Gelo e Electro. O Lightning Spear ajuda a procar isso. Mas você pode usar o Teleport para procar isso também. Que Teleport também dá dano. Então você usa Teleport ou Ice Blades. E aí já está beleza. Aumentando as gemas rapidamente, né? As gemas nas armaduras é sempre aumentar a vida. Vida aumentada quer dizer que nossa barreira vai ter mais vida também. E vida também dá mais sustento. Algumas pessoas podem se perguntar por que não usar a gema que aumenta a quantidade de barreira para mago. Porque faz sentido, né? Mas matematicamente é melhor usar a de vida. Então segue isso. Nas armas vão estar usando o que aumenta nosso dano crítico. Inimigos vulneráveis. E por fim, nas gemas, mago sempre armadura. Sem dúvidas. E para finalizar, falando sobre os itens, algumas pessoas devem estar perguntando. Você precisa botar resistência em algum item em tese? E a resposta é não. Se você ajeitar seus itens bonitinho e seguir bonitinho a minha build, teoricamente é para você estar capado em resistências graças aos pontos de excelência. Ok? Então já vamos entrar aqui nos pontos de excelência. Falando rapidamente, né? Tipo, a gente pega alguns pontos de resistência até capar essa resistência ao máximo. Estamos usando o Elementalista aqui primeiro, que tem o dano de multiplicador de 15% se a gente usa gelo, fogo e lightning. Então é outro fator de dano multiplicativo para você estar utilizando os três elementos de dano. Os pontos que a gente pega de dano não físico é muito importante porque isso aqui vai dar fire damage e dano de gelo que eu vou chegar lá. Só lembre-se disso. Aqui desse lado a gente começa pegando aqui o Burning Stink, que foi bufado, o tabuleiro dele no caso. Não pego ele no caso que a build não é focada em queimar e sim em dano direto. Estamos colocando o pontinho aqui de adepto, que aumenta a área das nossas masters. Isso é, o Firewall e o Meteor, que faz ter mais área, mais acerto, mais proc, que era a história toda. E ele mesmo aumenta o dano no nosso mastery. Eu gosto de enfatizar que eu pego esses pontos aqui porque eles são pontos que aumentam a nossa armadura. A armadura é muito importante para mago, é o melhor redutor de dano para mago disparado. Então a gente pega esses pontinhos aqui que são os únicos pontos de mago que dão armadura. Presta bastante atenção na hora que você está fazendo aqui a sua mesa de excelência. Porque aqui no Mobalite que está mostrando aqui a ordem bonitinha do que você tem que pegar de cada tabuleiro. A ordem é muito importante para você receber alguns bônus específicos. Então esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto e esse aqui é o último. E essa ordem é bem importante. Então presta atenção nisso, senão você vai perder muitos bônus aqui desses glifos amarelos. Continuando, então vamos para o próximo tabuleiro aqui, que é o tabuleiro que a gente vai estar pegando Enchantment Master. Vai deixar nossos encantamentos mais poderosos. Isso vai fazer com que o Lucky Hit tenha chances maiores. Em vez de 8% vira 10% do meteoro aqui. Então cai mais coisa, faz mais Firewall, faz mais meteoro, escambal. Vamos estar colocando aqui o Glyph Flame Feeder, que aumenta nosso dano de contra inimigos que estejam queimando. Nada de especial aqui. Vamos para o nosso próximo tabuleiro. Lembrando dessa ordem importante, o próximo tabuleiro vai ser o tabuleiro do Seating Hatch. E vai aumentar nossos danos de crítico praticamente. E lembra lá daquela história que eu comentei dos danos não físicos, que vai dar dano de fogo e de gelo? Esse bônus vai cair aqui, ó. Esse bônus alto que a gente está ganhando é por causa desses danos não físicos. Isso vai contribuir para a gente. E aqui também a gente vai estar colocando aqui o Glyph que a gente dá mais dano com nossas skills piromânticas. O penúltimo tabuleiro vai ser esse aqui do Elemental Summoner, que a gente só vai estar pegando aqui o espaço para o nosso Glyph para colocar o de destruição. E nosso dano crítico vai ser muito importante. Então a gente está pegando aqui um que aumenta nosso dano ainda mais ainda de críticos. E por fim, a gente pega o nosso último tabuleiro. A gente volta aqui para a esquerda. E não menos importante é o Freed de Fate, que esse sim a gente vai estar pegando. E a gente dá dano extra em inimigos vulneráveis, dependendo do total de dano extra de gelo que a gente tem. Então, novamente, o dano não físico, sem trabalhada. A gente está ganhando um 17% de multiplicador aqui nessa brincadeira. Nesse tabuleiro também a gente tem esse pontinho muito importante. A gente vai estar ganhando pontos de Lucky Hit. São 10% de Lucky Hit aqui. A gente quer muito Lucky Hit, então isso é muito importante. E para finalizar, vamos falar da mecânica da temporada. Comentando aqui do nosso robozinho medíocre, mas ajudante. O que eu estou utilizando? Aqui eu estou utilizando uma habilidade de dano aleatória, que eu achei que essa é a mais rápida. Porque atinge mais inimigos diversificados possíveis. Porque junto com isso, a gente vai estar utilizando esse aqui. Que tem 100% de chance de deixar os inimigos vulneráveis e também cancelar barreiras do inimigo. E quando você consegue pegar isso no 10, que isso aqui fica 100%. Se você quiser ousar e diferenciar um pouco, você pode então tirar o Lightning Spear. Porque você vai ter três coisas eficientes de dano vulnerável. E você não precisa tanto do Lightning Spear. Você pode tirar o Lightning Spear. E aí se você quiser usar Inferno, que é bem razoável. Vai te ajudar a focar melhor. Eu acho que eu ia preferir, honestamente, outra habilidade defensiva. Que tem um cooldown baixo, ajuda você a tankar por mais tempo. E eu acho que é isso que eu ia acabar fazendo. Junto a isso, a gente vai estar usando isso aqui de fortificação. É meio X falar, caramba, fortificar para mago. Mas sim, isso aqui fortifica bem o seu mago. E quando você chega no limite de fortificar, você ganha um bônus de redução de dano. Então isso aqui é bem interessante. Além de fortificar, é praticamente uma vida extra. Então deixa você mais tank. Vamos estar utilizando isso aqui. Que quando a habilidade de suporte é utilizada, você ganha 12% de chance de crítico a mais. E crítico é muito importante para a gente. Por isso a gente está usando isso. Do outro lado, a gente vai estar utilizando uma habilidade de utilidade que aumenta nosso dano. É uma habilidade bem simples. Nada especial aqui. Junto a isso, a gente está usando algo que reduz mais o dano que a gente está tomando. Estamos usando aqui algo que aumenta a duração do efeito. E outro que reduz o cooldown disso ativar. Usando esses dois de aumentar a duração e reduzir o cooldown. A gente quase consegue botar isso aqui 100% ativo. Eu acho que quando eu pegar isso aqui é level 10. Provavelmente eu vou deixar isso aqui 100% ativo. Então você vai ganhar aí, eu acho que 20%. Quando chegar a level 10 aqui também. De bônus, de multiplicador para você. Uma habilidade chata, mas 20% de bônus para você. Então é isso. Então o vídeo é esse, moçada. Vamos ficando por aqui. Estou falando meio baixo. Agora que eu parei porque já estava ficando meio tarde por aqui. Não esquece que esse tipo de vídeo eu tento maximizar muito bem essas builds para você. Dá um trabalho do cão. Quem acompanha as lives sabe muito bem. Então não esquece que pode se tornar um membro do meu canal para contribuir para essas builds off meta malucas. Que eu sempre queria, mas tento criar algo bacanas e divertido para você. Próxima temporada já aviso aí que provavelmente eu vou querer criar vídeos de invocação dos magos. Quem sabe. Vamos ficando por aqui. Um abraço a vocês todos. E até mais.